BORA BALANÇAR Eu tenho que bichinha mais safada, gostei do que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu farol Eu tenho que bichinha mais safada, gostei do que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar Ela é bonita, eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero brincar com ela no quintal da minha casa E a primeira letra qual é? Minha perenaca da vizinha tá sentada na minha vara Oh, coisa boa! Minha perenaca da vizinha tá sentada no meu pé Minha perenaca da vizinha tá sentada no meu pé Minha perenaca da vizinha tá sentada no meu pé Minha perenaca da vizinha tá sentada no meu pé Minha perenaca da vizinha tá sentada no meu pé Minha perenaca da vizinha tá sentada no meu pé Minha perenaca da vizinha tá sentada no meu pé Oh, sky love do forró Na perena cada vizinha foi embora Na perena cada vizinha fica perto do sul Na perena cada vizinha fica perto do, perto do, perto do sul Alô, São Paulo! Na perena cada vizinha fica perto do, perto do sul E quando ela chega, meu que tal? Primeiro que ela faz Que coisa linda! Ela é bonita, eu me encantei Quero todo dia, ela outra vez Que coisa linda! Ela é bonita, quero te pegar Quero brincar com ela, no que dá da minha casa Pode cantar pra mim! Na perena cada vizinha tá sentada na minha vara Na perena cada vizinha tá sentada no meu pé Na perena cada vizinha tá sentada no meu pé Na perena cada vizinha tá sentada na minha vara Na perena cada vizinha tá nadando No meu rio, e rio Skylope aqui Ó, ó, ó E agora? A pera da cada vizinha Tá sentada no meu bolo Ó, ó A pera da cada vizinha Tá sentada no meu bolo Ó, ó Skylope no forró A pera da cada vizinha Foi embora Uh, uh, uh A pera da cada vizinha Fica perto do sul A pera da cada vizinha Fica bem perto do E perto do Perto do sul Bebê! Quebra! Lili e Cintia As bailarinas do escalão Quebra no forró Alô, povo do norte de Minas Galera de São Paulo Alô, Maria!